Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal pra mais um vídeo. Quando eu inicio o vídeo assim com o celular na mão, não estou no meu cenário, é porque teremos o que? Vlog! Quem gosta de vlog aí neste canal, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda, tá? Gente, hoje eu vou levar vocês comigo para o cinema. Faz exatamente dois anos que eu não sei o que é entrar numa sala de cinema, sério. Mesmo antes da pandemia eu já tinha, eu não estava indo ao cinema. Chegou a pandemia, todos os cinemas aqui da minha cidade e do meu estado fecharam desde o início da pandemia. Veja só, bastante tempo. Agora, recentemente, o governador do estado de Pernambuco, ele viu que os casos estão diminuindo, as coisas estão mais controladas e, pelo novo decreto, eles reabriram cinemas, teatros, barzinhos. Então, assim... Ai, graças a Deus, para dar um alívio, né? Que a gente estava precisando. E eu decidi ir ao cinema e vou levar vocês comigo, tá? Porém, eu só vou para o cinema porque estreou, né? Invocação do Mal 3 e eu, particularmente, eu amo filme de terror. Eu amo Invocação do Mal, eu amo filme de terror, amo esse universo do terror, do susto, sabe? Suspense, enfim. Eu só vou para o cinema para assistir filme de terror. E como eu amo, né? Invocação do Mal, eu não. Estreou. Está aqui na minha cidade, então eu vou assistir. Então, eu tenho que ir e é isso aí. Daí eu vou mostrar para vocês como é que eles estão lidando com a questão da higiene, do álcool e tudo mais. Tá bom? Vou mostrar tudinho para vocês neste vlog. O cinema da cidade de vocês estão abertos ou estão fechados? Espero que continue assim, né? Essa doença controlada aqui na minha cidade para que, aos pouquinhos, a gente possa voltar ao normal, né? Então, eu espero que vocês gostem. Minha vizinhança, como sempre, fazendo muito barulho. Porque eu moro do lado de uma avenida, então é barulho. Então, tudo é isso e é sobre isso, tá? Espero que vocês gostem do vlog, tá bom? Vou esperar aqui, meu amigo, da hora e... Para eu me arrumar e tal, para a gente ir, tá? Então, é isso aí. Estou terminando aqui de me arrumar, tá? Para a gente ir ao cinema. Vou mostrar para vocês os perfumes que eu vou utilizando. Como o cinema vai estar frio, ar-condicionado e tal, vou aproveitar para fazer uma misturinha de dois perfumes bombas. Estou usando o Faroay Royale e é essencial o de Vanilla. Passei essas duas bombinhas para ir, então... Estou a fim de chamar a atenção hoje. Mas vou terminar aqui de me arrumar para a gente ir. Bom, gente, chegamos aqui no Costa Dourada. Vamos comprar agora o ingresso. A gente vai comprar o ingresso. A sessão começa de sete e pouca, parece. E a gente chegou mais cedo para comprar o ingresso, para comprar lanche e tudo mais. E eu vou mostrando para vocês. Está fechado. Tudo tragado. Beleza. Meu Deus. Vou mostrar para vocês. Do something. Costa Dourada. Ainda bem que eu vim com esse casaco. Ai, que saudade de cinema que eu estava. Esse cinema aqui, olha. Cinemas. Que saudade que eu estava. E é isso. Vamos comprar o ingresso. A proteção, ó. Compre aí para nós. Para pagar a minha. Ingressos comprados. Agora é só aguardar. Ó. Vamos. De invocação do mal 3. Espero que não tenha ninguém. Até pior que não tenha ninguém, gente. Beleza. Eu vi lá nas disponibilidades, né? Nas cadeiras. Então, assim. Tem pouquíssima gente. Pouquíssima gente. E é tipo assim. Duas disponíveis. Mais duas bloqueadas. Sabe? Está bem assim. Está parado mesmo. As cadeiras lá. E é isso. Vamos aguardar. Gente, aqui, ó. Está. Que é a época de São João, né? Aí está bem decoradinho aqui, ó. Bandeirinha. Luzinha. Essa coisa mais linda. Ó. Está lindo. A decoração de São João aqui do shopping. Gente, a gente veio aqui no mercado do shopping para comprar alguns lanchinhos. Porque eu, particularmente, não dou não, gente. 15, 20 reais nem pipoca de cinema. Não dou mesmo. Acho muito caro. A gente está vendo aqui um salgadinho, uma bebida e tal. Para a gente comer durante o filme. Vocês também são assim. E ao invés de comprar a pipoca, a guaraná, no próprio cinema. Vocês vêm no mercado e compram porque eu prefiro assim. Porque é bem mais barato, né? Isso é bem mais barato. Então, gente, comprei uma barra de chocolate, um guaraná, três desse salgadinho aqui da Sheet, que é maravilhoso. Tem vídeo aqui no canal experimentando ele maravilhoso. E também minha amora favorita. Acho que vai dar uns 20 reais aqui. Ou 25, por aí. Enfim. Mas saiu bem mais em conta do que se eu fosse comprar no cinema. Então está tudo certo. Ai, que saudade dessa salinha, de entrar nessa sala. Tudo nada, tudo escuro, tudo umbreu. Menina, estou gravando. Estão subindo. Estão subindo. E ela se revoltou. Ela se revoltou. É a Gabi. É aqui. É aqui. E aí, gente, estamos ansiosos. É de vocação. E é sobre isso. E aí, amigo, o que está esperando? Está ansioso? Quero muitos gritos. Quero ver muitos gritos. Quero muitos sustos. Quero ver o Demo sair de Cristo. O ar-condicionado está ligado. Fiquei com medo. Fiquei pensando se o ar-condicionado ia ficar ligado, né? Porque o ar-condicionado está fechado e tal. Mas eu vou passar o filme todinho assim, com a máscara. Não, não vou, não. E é isso. Vou deixar para vocês o lookinho da gente. Estou aqui só nos acessórios. Do nada. Do nada. E aí, sobre isso. E aí, amigo, o que achaste? Isso, mas... Ok, né, amigo? É, gente, minha crítica é um filme legalzinho. Porém... Não é comparado aos outros dois. Não é comparado aos outros dois. O primeiro é o melhor, o segundo é o quê? E esse terceiro... O primeiro é o primeiro, o segundo é o primeiro. E esse terceiro é só o quê? Tranquilo. Sabe? Nada demais. Não é ruim, que nem a maldição da freira. A freira, a freira UOL também. Mas... Ele é bem... Muito melhor, né? É. Legal apenas. Vale o divertimento. Agora eu quero assistir Lugar Silencioso 2. Não sei quando é que vai estrear aqui, mas quando estrear, eu venho novamente. E é isso. Vale a pena assistir, vale a pena. Vamos lá assistir. Eu gostei. É legal. E agora... Costumeiro. É, eu quero ir no banheiro. O filme acabou. Tô aproveitando aqui pra dar uma passadinha, né, nas lojas. E eu vim e entrei aqui na Líder. E tem bastante coisa bacana, baratinha e tal. E eu amei isso aqui. Minha cara, gente. Minha cara. Esse tipo de camisa. Eu amo. Aqui onde eu moro faz frio? Não. Mas eu amo. Amo, amo, amo. Eu acho roupa de frio muito bonita, muito elegante, sabe? Eu amo. Pena que aqui onde eu moro não faz frio. Mas tem cada roupinha bonitinha, ó. Só, ó. Moletom. Pena que aqui não faz frio. Mas eu amei, real. Essa camisa aqui. Não é camisa, é... Casaquinho, né? Nem sei. Olha ele. Ficou boa essa? Ah, e deu certinho. E me ia ficar muito pequena. E apertada. Pequeno ou grande? M? Ia ficar pequena. E me? Sim. É isso que eu tenho você dizendo em me. Vou aproveitar que eu ainda estou aqui. Vou na Boticário. Experimentar os lançamentos. O Orgulho. Insensatez, Orgulho. E o novo Capricho. Esqueci o nome. Stars, alguma coisa. E vou fazer primeiras impressões pra vocês. Tá? Então, é isso aí. Aproveitar pra reconhecer os lançamentos. Na loja já. Como vocês já sabem que eu gosto, né? Dessa loja. Porque eu sou sempre bem atendido. E olha aqui, ó. Aqui. Essa é a coleção nova, né? O Orgulho. Eles deveriam ter que ir a massa. E é isso. Vou ver se realmente é diferente do Insensatez tradicional. E depois eu conto para vocês. Gente, ele é uma delícia. Delícia, delícia, delícia. Super, super, super cítrico. Tem uma laranja, um limão siciliano. Bem carregado, bem explosivo. E assim, totalmente unisex. E tipo, verão aí, tranquilo. Super versátil, dia a dia. Tranquilo. Porque é muito cítrico, muito fresco. Adorei. Bem na vibe, assim, do Light Blue, sabe? Só que menos açucarado. Não, não. Que essa aqui que eu gostou. Agora, o lançamento da Capricho. Não sei. Onde é que... Aqui. Esse aqui é o Hello Stars. Também é lançamento. Vou testar. Experimentar aqui. Depois eu conto para vocês. Primeiras impressões. Já esse aqui, eu achei ele super frutado. Eu achei ele super na vibe do Liz. Do Liz, sabe? Cheiro de morango e tal. E frutas vermelhas. Ele também... Eu achei ele parecido com o... Ai, esqueci. For Her. Da Burberry. O Her for Burberry, sabe? Achei ele mais do mesmo. Não achei lá essas coisas não. Mas... Não gostei. Para quem gosta do Liz, vai gostar dele. Passei na pele, né? Talvez a evolução e tal. Depois eu falo mais para vocês. Gente, olha. Por que eu gosto daqui? Porque eu ganho amostrinhas. Gente, por isso que eu falo para vocês. Para quem é aqui do Cabo Santo Agostinho, ó. Venha sempre nessa loja. Porque o atendimento é incrível. Eu ganhei esse perfume de bolsa, né? As amostrinhas do novo Zade. Oriental. É oriental? Santal. E a amostrinha do novo Insensatez. Vou poder fazer resenha para vocês. Então, é isso aí. Pronto, gente. Estamos aqui finalizando nosso dia. Estamos aqui esperando o Uber para ir embora. É, né? A tarde para a noite. Enfim, considerações. O filme é legal. Tem para quem gosta de um filmezinho tranquilinho, de terrorzinho. Vai gostar. Mas não é aquilo tudo não, sabe? E é isso aí. O cinema está tudo assim, tranquilo. Higienização toda hora e tal. Está de boa, está de boa. Daqui a pouco a gente volta ao normal e está tudo certo, tá bom? Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. E tchau.